Música O que você está fazendo aqui Papai Noel, fuleiro? Eu estou aqui porque ontem a Prefeitura e o Governo lançou a programação de Natal E eu sou o Papai Noel Então, balança lá lá Papai Noel, luzes e músicas natalinas Assim foi dada início a terceira edição do Natal no Calçadão, que vai até o dia 24 Apesar da crise que vive o país, este comerciante que trabalha há 15 anos no local Conta que as expectativas são as melhores As expectativas são as melhores, né? Esse é o terceiro ano de parceria com a Prefeitura, com o Prefeito Marcos Alexandre, o Governo do Estado E aí a gente está, cada ano que passa, melhorando mais Esperando a expectativa cada vez melhor, para que as vendas aconteçam Estão todos os comerciantes, camelôs e feirantes esperando aí o 13º sair, o pagamento de todo mundo O presidente do Sindicato dos Camelôs também acredita que a iniciativa alavanca as vendas de fim de ano Apesar da crise estar aí, a gente não poderia deixar isso para lá A gente, mesmo com dificuldade e tal, a gente está fazendo a terceira edição E a gente só tem que agradecer e pedir à população que venha nos visitar Porque aí vai ter segurança, vai ter toda a estrutura O Prefeito Marcos Alexandre, que esteve na abertura do evento, falou sobre as dificuldades enfrentadas Para realizar mais uma edição em tempos de crise É claro que nós estamos passando um ano muito difícil Mas nós não deixaríamos de fazer o que já virou uma tradição nesses três anos nossos na administração Que é trazer alegria aqui para o Calçadão A governadora em exercício, Nazaré Araújo, falou da parceria entre o Governo e a Prefeitura Para realizar não só o Natal no Calçadão, como também a iluminação natalina da Praça da Revolução Acender as luzes do Natal, as velas, quer dizer também que nós estamos acendendo a esperança no nosso coração Que a gente entre 2016 com a certeza de muito trabalho, de muita luta Então é Natal Cadê a imagem do Papai Noel? Esse aqui é um Papai Noel de... Agora vem cá, vem cá Vem do ladinho aí Olha como... Como é o Papai Noel E como... Eu sou mais bonito Eu não tenho vergonha não Que papai... Esse é o Papai Noel tiririca É? Não, você quer... Pior que tá no pico Esse aqui é o Papai Noel... Da comodidade Eu vou adotar esse Papai Noel E vou botar você numa rena e te mandar pra Marte Tá bom? Como é que é? Como é que é? Você tá parecendo um duende Vamos mostrar aquela foto aí e vamos ver Vamos mostrar dele É, né? Aquela foto aí